Oi, pessoal, sou Diogo Cavalcanti, repórter da editoria local do Diário de Pernambuco. Se você usou a internet no último fim de semana, com certeza deu de cara nas redes sociais com o vídeo de um menino usando um tablet dentro de uma loja de shopping para poder fazer um trabalho escolar. Pois é, por isso que a gente veio aqui na escola Abílio Gomes, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na comunidade do Entrepulso, para poder conversar com essa figura. Foi o trabalho de geografia que eu fui fazer lá no shopping porque eu não tenho tablet, nem computador em casa, em Wifi. Aí eu fui fazer lá, a gente estava fazendo no celular, que era menor, aí o homem da loja pediu para eu ir para o tablet, que era maior, que ia ficar mais confortável, e eu escrevi. Ele só soube que a minha menina, uma amiga dela, eu trouxe em contato com ela, aí veio no Instagram, aí ele falou, aí lá, vê se esse menino é teu irmão, vou mandar para tu. Aí ela falou o quê? Ela disse, não, vou mandar para tu porque ele estava no shopping, aí ela pensou que ele tinha ainda, sei lá, brincando, correndo, bagunçando. Ela disse, não, ele estava pesquisando um trabalho, o rapaz filmou ele e botou no Instagram. Oi, pessoal, que ralho, não tem tablet nem computador para estudar em casa, ele vem aqui para a loja, está ali fazendo um trabalho de geografia. Ele ficou doidinho, suando, querendo passar mal, nervoso. Aí ele deu os frutos para ele, parabéns, que ele merecia muito, que ele era esforçado. Aí ela pegou, ficou surpresa e ficou emocionada, porque o aluno dela ganhou muito, foi dedicado, quis fazer o trabalho, mesmo sem ter coisa em casa, adequado para fazer. Ele chegou na sexta-feira contando que estava famoso. Aí eu, como assim? Aí ele, não, tia, eu estou no Instagram, estou no Instagram, meu vídeo todo mundo está assistindo, todo mundo está assistindo, mas eu estou preocupada. Aí eu falei, bora ver o que tem no teu vídeo. Aí todo mundo ficou louco para poder assistir o vídeo dele, e ele lá estudando, e o rapaz dizendo que ele estava fazendo um trabalho de geografia. Eles trouxeram a pesquisa, eles confeccionaram a caixa, com o material que eles, a pesquisa que eles trouxeram, decoraram com papel e tudo mais, e fizeram a apresentação na sexta. Ela ficou com culinária e lugares turísticos. E ele ficou com música, artes e festas de lá. Popular. Vai ser marcado para essa vida, gente, também, na vida dele também. A Alkitabó Fest é uma festa de tradição germânica, que acontece no mês de outubro em algumas cidades do sul. Eu fiquei muito feliz dele entender que não é apenas uma atividade para cumprir, um cronograma que a gente tinha ou tudo mais, mas assim, é a vontade de conhecer e de saber mais. Eu acho que deu dez em trabalho, e ele, a menina, aí eu não imaginava que ele ia fazer assim, não. Foi muito bom. Admiro muito ele. É o guerreiro, meu guerreirinho, né? Ele é.